Sabina e Sina saíram do Night United? É uma pergunta bem polêmica e gera uma confusão generalizada em todo o fandom. Pessoas afirmando que sim, outras afirmando que não. É bem louco mesmo e no vídeo de hoje o Tucci vai dar um pouquinho sobre a sua opinião e a gente vai conversar sobre se elas estão ou não no Night United. Olá nação, eu sou o Tucci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nação United sempre te informando, te atualizando e trazendo muito conteúdo voltado aí para esse grupo que a gente tanto ama e é apaixonado. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da Sabina e da Sina que gera muitas dúvidas e deixa uma pulga atrás da orelha de cada um em relação à permanência ou não delas no grupo. Mas antes do vídeo começar eu peço que se você for novo por aqui já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Outra coisa importante é vocês irem até nossas redes sociais que eu vou deixar aí na tela. As nossas redes sociais estão repletas de informação. O tempo todo a gente dispara muita mídia e tradução de tudo que está acontecendo na vida de cada integrante e ex-integrante do grupo, beleza? Bom pessoal, o que eu tenho a dizer a respeito da Sabina e da Sina? Nenhuma das duas saíram oficialmente do Naio United. A Sina foi a única entre as duas que falou abertamente sobre como vai ser os próximos dias. Ela deixou claro que não vai sair do Naio United, porém que ela não vai participar de todas as atividades do grupo, o que gera muita comparação em relação a Joalim. Mas uma coisa que é muito importante deixar claro aqui para vocês é que a Joalim falou que não foi uma escolha dela. Ela simplesmente foi mais deixada assim de lado e acabou não fazendo mais trabalhos com o grupo. A Sina em pouco tempo desde o seu anúncio já está aí com a Naio United, né? Participando de algumas coisas. Talvez ela não esteja em tudo, mas de acordo com a sua necessidade com sua vontade de estar com o grupo, acredito que ela mesmo viaja e encontra com eles e faz alguns trabalhos sim, né? Porém, mais afastada, como eu disse. A Sabina nunca falou nada a respeito. Nunca comentou se ela sairia ou não. O fato dela ter engravidado e ter se dedicado um tempo à maternidade não impede ela de continuar no grupo se é um desejo dela, né? É muito importante a gente esperar que o próprio integrante se manifeste e anuncie o que ele pretende fazer no seu futuro e na sua jornada pessoal. E como eu disse para vocês, gravidez não é doença e não impede ninguém de poder prosseguir e até mesmo continuar no grupo. Ela mostrou isso, gente, como ninguém. Ela teve muita garra e dançou e performou dias... dias não, né? Alguns meses pós ela ter ganhado o Enzo. Então ela mesmo tendo poucos dias de ter ganho o seu bebê ela continuou ali ralando com a Naio United mostrando que ela é forte, que ela é guerreira, que ela é mulher e por mais que ela tenha todas essas fragilidades não só fragilidades, né? Todas essas questões que deixam ela abalada fisicamente e psicologicamente da maternidade ela mostra sim que ela é uma guerreira, que ela é uma mulher forte e que ela faz acontecer. Então não tem motivos pelo qual as pessoas comentarem que ela saiu do grupo. Eu falo sempre isso com as pessoas que são mais próximas a mim que as pessoas simplesmente tiraram a Sabina do grupo não deixou nem ela mesmo falar a respeito e por mais que muitas pessoas vão falar aqui no vídeo isso é óbvio, o que você está falando é óbvio mas não é tão óbvio assim pois gera muita confusão e muitas pessoas afirmam. E outra coisa muito importante falar é que por mais que a gente pense assim ah, é claro que elas vão sair é claro que isso vai acontecer vamos deixar acontecer também, né? Vamos deixar que o tempo diga pra gente não vamos tomar nenhuma decisão precipitada ou por frustração querer que a pessoa já saia mesmo do grupo ah, eu não quero que ele fique mais não porque muitas das vezes os próprios fãs não querem mais ver o integrante do grupo, né? o que também faz me questionar bastante em relação a muitas coisas não é no vídeo de hoje que eu vou comentar um beijo no coração eu te vejo a qualquer momento com muito mais pra você tchau tchau tchau